A Operação Retribuir surgiu para agradecer e retribuir aos profissionais de saúde que ao longo de tantos meses assumiram e continuam a assumir um papel crucial na manutenção de serviços essenciais e no combate à pandemia. Após a remodelação do primeiro espaço da Médicos do Mundo, continuamos empenhados em melhorar as condições de trabalho que são essenciais para a atividade da Associação. A Remodelação dos Próximos Espaços conta com a ajuda de duas assessoras de projeto das nossas lojas. Primeiro fizemos algumas visitas ao local para estudar o espaço, tirar medidas, etc. Depois houve a fase do projeto, fizemos o projeto consoante as necessidades que os médicos do mundo precisavam para trabalhar, para ter o seu dia a dia. Entre elas, salas de tratamento, uma entrada, uma sala de reuniões e um espaço que conseguisse ter 12 pessoas secretárias de trabalho. Uma copa e as casas de banho. E tentarmos perceber também qual era o trabalho deles dentro daqueles espaços. A ideia foi abrir o espaço, fazer separações, por exemplo, na sala de reuniões, mas essas separações serem completamente de vidro, porque é por essa necessidade de passar a luz para o outro lado. E adaptar um espaço especial para pessoas muito especiais, que precisam de um sítio muito mais confortável para trabalharem e irem com um sorriso na cara fazer aquilo que eles mais gostam. Música 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 Música